É sucesso, e se é sucesso, é plenitude e gospel music Que gosto esse, olhos vermelhos de tanto chorar Quem conhecia aquele teu sorriso, hoje te vê a lamentar Está vivendo em pleno deserto, não tem oases nem sombra por perto Isto só te faz chorar É desse jeito, existem coisas que não entendemos E o que queremos é saber porquê E quantas vezes você murmurou e até blasfemou Eu nasci pra sofrer A sua alma está abatida e essas feridas te fazem sofrer Sou eu provando E não é fácil suportar a prova Crente duro chora Faz machão virar menino Neste deserto te darei escape Nunca deixei ninguém morrer na prova Estou moldando teu caráter Vou te honrar Vou te honrar Depois do temporal vem uma brisa mansa Depois da noite escura o sol traz confiança Atrás desta montanha tem um paraíso a te esperar Sou teu Deus Fui eu quem te gerei desde o ventre materno Conheço teu futuro filho, eu nunca erro Sou o Deus de Elias, de Jacó e de José Vão saber Que sou eu o Deus que fere, o Deus que sara, o Deus que mata Sou também o mesmo Deus a quem faço viver Só pra você entender Que sou eu quem cuida de você É desse jeito Existem coisas que não entendemos E o que queremos é saber porquê E quantas vezes você murmurou e até blasfemou Eu nasci pra sofrer A sua alma está batida E essas feridas te fazem sofrer Sou eu provando E não é fácil suportar a prova Crente duro chora Faz machão virar menino Neste deserto te darei escape Nunca deixei ninguém mover na prova Estou moldando teu caráter Oh, John Rai Depois do temporal vem uma brisa mansa Depois da noite escura O sol traz confiança Atrás desta montanha tem um paraíso A te esperar Sou o teu Deus Fui eu quem te gerei Desde o ventre materno Conheço o teu futuro Filho eu nunca erro Sou o Deus de Elias, de Jacó e de José Vão saber Que sou eu o Deus que fere O Deus que sara O Deus que mata Sou também o mesmo Deus A quem faço viver Só pra você entender Que sou eu quem cuida de você Vou te honrar Depois do temporal vem uma brisa mansa Depois da noite escura O sol traz confiança Atrás desta montanha tem um paraíso A te esperar Sou o teu Deus Fui eu quem te gerei Desde o ventre materno Conheço o teu futuro Filho eu nunca erro Sou o Deus de Elias, de Jacó e de José Vão saber Que sou eu o Deus que fere O Deus que sara O Deus que mata Sou também o mesmo Deus A quem faço viver Só pra você entender Que sou eu quem cuida de você Sou o Deus que cuida de você Sou o Deus que cuida de você Vou te honrar É sucesso E se é sucesso É plenitude gospel music E você que a gente É sucesso